E aí galera do nosso canal, beleza? Galera, vou começar a filmar aqui esse pezinho de manga que tá acabando já Pezinho não, pezão É a ceba que eu fiz o vídeo lá, espera quase ao vivo Vim aqui, ó, catei as mangas mais frescas, ó lá Deu umas 80 mangas mais ou menos, tá bom? Eu acredito que daqui uns 5 de eu voltar já caiu todo esse resto de manga aí Aí eu vou catar também, vou levar lá pra cima, vou lá mostrar pra vocês a ceba agora Aí o dia que eu vim catar essas mangas frescas aqui que vai ter caído Eu vou fazer a limpa aqui, ó Igual a dica do vídeo passado aí, eu vou catar todos os caroços secos, ó Igual a dica, tá bom? Esses aqui, os caroços são secos, eu vou catar tudo, jogar metade aí pra cima E outra metade eu vou levar em outra ceba que eu joguei manga fresca também Vou limpar isso aqui, beleza? Agora eu vou dar uma catada por baixo do pé de manga aqui e levar tudo pra lá também Acompanhe o vídeo aí pra vocês verem como é que tá lá Como eu disse galera, o vídeo agora dessa ceba aqui eu vou tratar bem ela Toda vez que eu vim aqui eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá Vou vim fazer um vídeo de um tubo aqui Que um inscrito pediu como é que eu faço os tubos de milho E eu vou vim fazer o vídeo pra você, tá meu amigo? Deixa eu observar bem na manga ali Aí depois eu vou vim instalar o tubo, tá bom? Eu ia instalar já, mas eu acabei não comprando o tubo que eu tô sem nenhum Mas o vídeo vai ter especial pra vocês Como é que eu faço meus tubos, beleza? Segue o vídeo galera, deixa aquele like pra fortalecer Deixa o seu comentário que eu gosto muito de responder vocês aí Deixar o coraçãozinho no comentário Beleza? Vou lá pra dentro agora ver como é que tá com vocês Segue eu aí, valeu! Galera, eu passei ali embaixo, ali onde eu mostrei No vídeo dessa ceba aqui, o finalzinho dos carreiros dela lá Vi uns 10 caroços abertos de 3 noites pra cá Falei, não vai ter achado aqui ainda, né? Mas pra minha surpresa Tá comendo lá ainda no pé de manga E já tem pá comendo aqui também Aí ó, a árvore que eu falei pra vocês que eu vou colocar a câmera de trilha O lugar que eu vou fazer o trepeiro pra filmar de visão noturna Vou mostrar pra vocês aqui, ó E lembra né galera, não tinha carreira aqui E por enquanto não formou ainda, ó Mas ó, um caroço aberto aqui Ó galera, dois aqui, ó Esse daqui, aquele lá, ó, tá aberto Ó Opa Ó, mais dois aqui, ó Um aqui E o outro aqui Eu já dei uma olhada em volta Ela tá comendo tudo perto E aqui, ó, comeu no monte, ó Ó, um, dois, três, quatro Mais um ali, cinco Mais um ali, seis E ali em cima, ali ó Mais dois Por isso, quer dizer, foram oito caroços Se eu não me engano foi domingo que eu joguei a manga aqui Hoje é quinta-feira galera Agora eu vou despejar o restante ali, ó E vou finalizar o vídeo com a manga no lugar que eu colocar aqui já pra vocês Ver como é que tá, tá bom? Como é que ficou aqui na quinta-feira Dia trinta hoje Dia trinta do um Então é isso aí meus queridos e queridas Finalizando o vídeo aqui agora Peço mais uma vez o like de vocês, tá bom? Pra esse vídeo subir Porque esse aqui Vou colocar como parte dois, tá? O primeiro dia que eu fiz parte um Vocês viram no título Parte dois Que eu turi só a segunda quantidade de manga Aí vai ter a parte três Que lá pra segunda-feira eu venho aqui Vou jogar bem aqui, ó Marca bem galera, ó Bem aqui assim, ó Eu vou jogar os caroços secos Aí depois a parte quarto Que vai ser sendo filmado pela cana de trilha Tô contente Contente mesmo Porque em cinco dias Ela já abandonar o pé de manga lá Abandonar não, né? Comeu lá E tá comendo aqui também E comendo forte aqui Quantidade de caroço aí no mínimo Veio duas No mínimo duas paquinhas Apareceu aqui Quati não veio Porque as mangas tão tudo inteira Vocês acompanham o canal aí A maioria conhece o Quati, ó As mangas tão inteiras As que tão comida mesmo foi ela Então valeu Forte abraço Que Deus abençoe a cada um de vocês E mais uma vez obrigado Pela presença de sempre de vocês E mais uma vez